Eu acho que eu consegui fazer um esquema aqui hein, vamos ver se vai dar certo Se liga, se liga Ó, ó, ó Ó E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo Estamos aqui e hoje como vocês podem observar Estamos aqui na prisão de Los Santos, né, do GTA V E recentemente, faz até um pouquinho de tempo Eu fiz um vídeo tentando libertar os prisioneiros, certo? Pra ver o que acontecia E lá no meu Discord eu abro espaço pra vocês irem lá Como também nos comentários aí do YouTube Pra vocês deixarem suas ideias, beleza? A ideia que você tem, tal, o bagulho que você quer que gera um vídeo E deixa aí e também vai lá no Discord Importante que você baixe ele se você tiver no PC, tá galera? E também você pode baixar para os celulares, beleza? E seguinte, olha só a ideia do HF De nada, põe prisioneiros com armas da prisão E os faz atacar os policiais para causar terror Então, ele sugeriu ali uma rebelião, beleza? Não sei se isso vai acontecer, tá? Porque o jogo, ele funciona de uma forma E às vezes não tem como você mexer e mudar aquela forma Mas a gente vai sim colocar armas nas mãos dos presidiários Lembrando, galera Se você joga no PC online Tá precisando de dinheiro aí Pra comprar os itens da DLC Tráfico de armas ou das DLCs antigas Aí na descrição o pessoal lá já voltou a vender contas lá, beleza? Como também da antiga geração Playstation 3 e Xbox 360 Infelizmente não tem mais para Playstation 4 e Xbox One Bom, vamos ver aqui Ó, tô avistando os presidiários ali, ó Sacou? Mano, se você tem uma ideia Vai lá no Discord, galera Que vai ser bem legal E o negócio é o seguinte Como que a gente vai conseguir fazer isso? A gente vai tentar usar os... Ó, os presidiários aqui do... Não vou spawnar nenhum presidiário aqui E a gente vai tentar usar eles Tem bastante, cara Cheguei aqui, ó Os caras fumando Ó, a marra desse aqui, ó Esse aqui é mexicano Certeza Tem esse aqui Se a gente acha o CJ aqui Caraca, esse é doido, mano Pra cá não vai spawnar porque eu não tô perto Beleza Como é que a gente vai conseguir fazer isso, galera? Ó Aqui, ó Eu aciono o prisioneiro, né? Prisioneiro muscular Caraca, tem isso, ó Vamos começar por esse daqui Vamos ver o que vai acontecer Ó, aqui A gente tem as opções do prisioneiro, beleza? E aqui, ó Armas Certo? Caraca, mano Que arma que eu vou dar pra ele, cara? Eu vou dar uma... Machine guns, ó Deixa eu ver Ó, essa aqui é da hora, ó Ué, ué, ué Que que aconteceu, cara? Olha lá O jeito que ficou a arma Caraca Porque ele tá com a ação de fumar, mano Esse aqui não vai dar certo não, galera Deixa eu pegar outro Vai, 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 vai Eles ficam com uma ação, tá ligado? Tem um fumando Um guardinha aqui Mais uns caras fumando Caraca, mano Tá, eu vou colocar arma em todos aqui Porque como eles estão com a ação de fumar Ah, possa ser que na hora do... De... Se alertar que a polícia Posso ser que eles mudem essas ações, tá? Tá, vamos ver, vamos ver Eu posso tentar encerrar a ação dele, né? A ação que eu tô falando, galera É tipo um bagulho programado Como se eu vier aqui, ó Animações, ó Ó Ali deu um stop na animação Perfeito Perfeito, ó Deu um stop na animação Você viu que ele saiu andando Ó Caraca Vai dar rebelião aqui, ó É só dar um stop Ó, o negócio é o seguinte, galera Eu vou colocar a arma Em todos os presidiários A gente corta a animação dele Como vocês viram aqui, ó Esse aqui Tá com a animação de fumar Então a arma vai ficar bugada A gente corta a animação Pra ver o que vai acontecer, ué E pra onde? Eu acho que eu não vou poder ir pra muito longe não, cara Senão eles vão sumir Ah, ele tá andando aqui Ele tá andando aqui, ó Beleza Vamos colocar a arma na mão de todo mundo aqui Esse aqui eu vou dar uma bazuca Caraca, mano O bagulho vai ficar doido Se realmente os caras trocaram em tiro aqui Vai ser louco, mano É... Vamos colocar uma shotgun Ó, botando uma shotgun nesse É... Vamos colocar aqui também Uma... Colocar mais uma metraca aqui na mão desse Certo? Vamos armar os presidiários, moleque Depois a gente só vai excluir na ação o que tá neles Ó, vamos colocar aqui Ó, uma RPG na mão desse aqui Isso que vai ficar mais bolado Agora tem que ver também se a arma não vai sumir, né Espero que não, galera E o duro é se essa arma não tiver sem bala Mas acho que quando você coloca assim Ela já fica com bala Já fica com munição Ó, mais uma arma aqui na mão dos caras Caraca, o policial Ó, vamos colocar aqui Vamos ver, vamos ver Vai ter que ocasionar uma rebelião aqui, mano Vai ter que fazer o bagulho ficar doido Peraí, 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 peraí Beleza, vou dar uma aceleradinha aqui Que eu vou colocar armas em todo mundo Peraí, peraí, peraí Bom, galera Como vocês podem ver aí A maioria deles estão com armas Olha só Agora vamos ver se vai dar Vai dar liga Tem aquele que eu liberei aqui, ó Que tá andando E... beleza Vamos começar a liberar eles aqui Só vim aqui na animação Dá um stop Ah, a arma some, cara É sério isso, mano? A arma sumiu Deixa eu ver isso aqui Nossa, todo esse esforço Ah lá, a arma acaba sumindo Será que eu consigo colocar a arma assim agora? Vamos ver Eu queria colocar em todo mundo E depois ver o que acontecia Se eles iam continuar com a arma Ah lá, tá com a arma na mão, ó É, o jeito, galera Vai ter que liberar eles tudo pra andar E colocar a arma na mão deles, cara Ah, sumiu, mano Tão sumindo Tá de sacanagem, né? Eles sumiram Mas o outro não sumiu Cadê? Cadê aquele que... Eu não entendi, hein? Ó, estão tudo com armas aqui, ó Bom, o negócio é o seguinte Vamos fazer assim, ó Quer ver, ó Eu vou sair aqui com o Franklin E só... Deixa eu ver se essas estrelas estão... Estão... Tá com cinco estrelas aqui Estão liberadas as estrelas Beleza Vou colocar a vida infinita pra não morrer Tá Então vamos fazer assim, ó Ó Ó, vamos entrar Ó Ó, os caras com a arma Os caras com a arma Caraca, moleque Desse jeito não sumiu Caraca Atirando na polícia Atirando na polícia Atirando na polícia Caraca, os caras correm com a arma Vai, irmão Vai, irmão Vai, irmão Atirando na polícia Eles estão fugindo, cara Caraca, mano Desse jeito aqui, ó Eles saíram correndo com a arma na mão, mas... Mano, que louco Não acredito, cara Cadê? Cadê os presidiários? Onde eles foram? Eles estão fugindo tudo, cara Olha só Vamos dar arma pra esse cara aqui Vamos dar arma pra ele Vamos dar arma pra ele Arma, arma, arma Aí, aí Cadê? 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 Caraca, eles ficam correndo que nem um doido, mano Eu vi se consegui dar arma pra ele seguir Armas, armas Aí, aí Tá com arma, hein Caraca, você tá com arma, bolando Caraca, virou o presidiário, virou o presidiário Caraca Vou ter esse cara pra me seguir aqui Espera aí, mano Você tá com arma? Ele tá me seguindo Me ajuda aí Me ajuda aí Atirar na polícia Ó, se liga Spawnar os presos Tudo aqui novamente E o que a gente vai tentar fazer É... Eu vou tentar dar uma ação pra ele Eu não sei se vai ser possível Ah, não é possível Aqui é que a gente consegue dar ação Pra... Pros bonecos Mas pra isso Talvez se duplicar ele A gente consiga, galera Vamos ver se eu consigo aqui Ó Duplicamos Talvez se duplicar Não sei, né Vamos ver aqui Ó, duplicando dá Eu vou acionando Vou programar ele aqui certinho E a gente volta Ó Eu acho que eu consegui fazer um esquema aqui, hein Vamos ver se vai dar certo Se liga Se liga Ó Ó Ó Ó Ó Vamos ver se vai dar certo Olha lá, olha lá Morreu, morreu Rebelião, rebelião Caraca O que que tá acontecendo? Caraca, rebelião, moleque Olha lá, olha lá Vou dar vida infinita pra ele Vou dar vida infinita pra ele Não, não, não Morre não, morre não Aí, aí, aí Levanta, não Levanta, levanta, levanta Levanta, irmão Vamos Levanta, levanta Ah, eu dei vida infinita pra você, Zé Ruela O pau tá quebrando aqui, moleque Levanta, levanta Levanta Ó, galera Pra gente terminar Eu vou dar invencibilidade pra ele E vou colocar ele pra atirar Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ó, ó, ó Ele tá indo pra cima do guarda Ele tá indo pra cima do guarda Caraca, passou por dentro Olha lá, olha lá, olha lá Toma, toma Rebelião, rebelião Os guarda não atiram nele Olha lá, olha lá Olha lá, eles tão atirando, eles tão atirando Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Caraca, moleque Olha lá, olha o presidiário, o presidiário Atirando na polícia Olha o presidiário atirando na polícia, galera Olha isso Caraca, moleque Que loucura, cara Que loucura E é isso aí, espero que vocês tenham gostado Olha lá, olha lá Ele tá atirando, ele tá atirando, ó Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Eu coloquei vida infinita nele Agora já era, mano Agora já era Ó Mano, que bagulho doido, velho Olha lá, olha lá, olha lá Ih, ele tá atirando em todo mundo, cara Que loucura Não, não tira de mim, não Tira de mim, não Eu sou parça, vai Vamos acabar com a Rebelião aqui Vamos acabar com os guardas Vamos acabar com os guardas Esse cara vai ficar atirando no infinito, mano Ele tá Ele tá com Com vida infinita Ninguém vai matar ele Então é isso aí, se gostou, galera Clica no gostei Onde ele tá lá, ó Se eu tivesse colocado em mais Ia ser bem da hora Mas ficou legal Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve aí no canal Ocasionamos uma Rebelião Obrigado, galera, por assistir Até uma próxima E esse cara vai causar o terror aí E fui!